Nós, ao fazer agora a divisão político-administrativa, só podemos dizer que ela já vem tarde. Por que só agora? Na verdade, territórios como o da província do Kwan-Kwan-Kwan, territórios com aproximadamente 200 mil quilómetros quadrados, já deviam ter sido objeto de análise, de ponderação e de decisão sobre o modo de gestão territorial há muito tempo. Há mais tempo. Portanto, nós vamos atrasados em relação a essa matéria. Nós já devíamos ter feito divisão político-administrativa de várias partes do nosso território para criar melhores condições de gerirmos as pessoas e o próprio território. Num território que hoje tem dois, três, quatro municípios, vamos colocar uma província. Só isso significa um nível de importância e de responsabilidade maior dos poderes públicos para com aquela população que reside naquele território. A partir daí, todas as estruturas do Estado adaptam-se para que tenhamos ali condições de viver como uma província e, portanto, com mais importância que se dá àquelas pessoas. E não é em vão que, nessa Convenção Interministerial, o Sr. Presidente da República colocou vários ministérios, muitos deles aqui representados, para conseguimos fazer um trabalho preparatório de criação das condições mínimas para esses territórios puderem funcionar como província. Definitivamente, temos que conseguir gerir o nosso território para sermos capazes de corrigir as assimetrias regionais e, nesse sentido, a divisão político-administrativa privilegia as províncias do leste e as maiores províncias do país, Moxico, Quanticubango, Lunda Norte, as três maiores províncias do país, para criarmos condições de melhor gerir o território, melhor gerir as pessoas e corrigir as assimetrias regionais.